Fala galerinha, beleza? Valdo Fernandes, canal VFR, motopeça aí, né? Olha só, tô com uma Blueflex, scanner Ciderin, tá? Tô achando aí que o Ciderin tá pra poder tirar esse scanner da circulação, tá? Deixa eu ver um outro postado lá, mas mesmo assim eu vou fazer mais um vídeo aqui com ele. Tem um outro nosso pra chegar aí também, tá? Vou escanear pra 30 montadores e aqui tô com o teste de TPS, tá? Começa no zero, ninguém for regular o TPS aí pra funcionar bem. O ongo TPS aí no 18, né? E borboletinha toda fechada, serve até pra mim depois tá consultando também. É o teste aqui, gente, vou ver na escala, ver se tem alguma falha, né? Vou fazer rapidinho aqui, eu já vi, tá? Fiquei até, acho que 97, se eu não me engano, tá? 97, bateu ok, vamos passar aqui pra outro teste. Sensor, o map, né? Ele já fica travado, tá? O map aqui ele fica travado, nessa posição aí. Se tiver fora disso aí. Mas aí que varia também, tá? De acordo com a altura do mar, tá? Aí tem que descobrir de cada região aí o que que seria em milímetros de mercúrio, tá? Essa pressão. Temperatura da admissão, né? Sensor da moto já foi ligado aqui, etc e tal. Fica ali do ladinho do map e tal. Inclinação, moto em pé, tá ok, né? Voltagem da bateria 2.5. Isso aí, ela tá com 2.5, é um pouquinho embaixo, porque o farol fica ligado direto aqui. Tava com 12.70, tirei da máquina agora. Nosso carregadorzinho ali, ultra, baby, baby top. Vamos abaixando aqui. Temperatura do motor ok também, 72. Vamos lá, e é só isso aí, cara. Isso aqui, só isso aí. Código 0, né? Temperatura, sensor, TPS. Aqui são os atuadores, né? Opa, vamos entrar aqui no instrumento, já olhei. Sensores, vamos no atuadores. Pede pra desligar a motocicleta, né? Chave, desliga a chave, aperta Enter. Esperando ligar, vai conectar agora. Desculpa o brilho aí, tá? Tá dando um reflexo aqui. Vamos lá. Teste. Lubina, né? Vai centelhar. Teria que tá com o centelhador lá. Mas o centelhador não tá lá, tá? O bom é estar usando um centelhador desse aqui, pra poder não ficar descarregando a centelha na carcaça da moto e provocar um pulso, tá? Às vezes pode queimar até o módulo da motocicleta, tá? Vou dar aqui direto na vela, não tem problema. Às vezes, com um lugar bem silencioso, dá pra escutar. Enquanto ele fala que tá testando, ele tá centelhando lá dentro da câmara de combustão, né? Cilindro. Vamos lá. Conhecendo o aparelho, né? É injetor, dá pra escutar o som também. Testando. Aí você vê, escuta o som do esguicho lá. Fica bem pertinho dele. Testar. Agora sim, tá? Que testou o bobino novamente. Beleza. Tô escutando ele pulsar. Outro teste. Feed, né? Que é o afogador eletrônico. Também ouço ele trabalhar. Ok. Agora. Aguardando o que, rapaz? E zerou, pessoal. Já testou tudo que tinha pra testar. Entendeu? O que ele faz aqui? Ele vê se é EEPROM, tá bom, né? O código da EEPROM. O número do controle. Instrumento, pessoal. É só RPM. E temperatura do motor. Tá? Que ele vai dar. A única coisa que testa funcionando. Esse scanner não testa os atuadores em sensores em tempo real. Faz o ajuste de CO na Lander, tá? Eu consegui fazer na Crosser também. E na Faser 150 ajuste de CO. Mas, pra falar, ser sincero, eu não tenho muita certeza se ele funciona, porque ele não entra com facilidade, né? E no manual não fala que tem ajuste, né? Mas pra 250. Mas lá, o aparelho fez. Mas não sei se é real. Então, é isso aí. Outra cicleta testada. Faser 2019. Tá? Blue Flex. Essa aqui. Se inscreve no canal, deixa o joinha. Se quiser deixar o Pix, vou deixar na descrição. Pra manter o nosso canal vivo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.